A terceira edição da revista Retratos conta a história dos 19 anos do primeiro assentamento do Pontal, o Che Guevara e Mirante do Paranapanema. As alunas Alana Barbosa, Diolinda Souza, Érica de Paula, Isabel Marcondes e Magda Morata começaram a defesa pública falando sobre a escolha do tema e a divisão das editorias escolhidas para a revista. Abordamos o assentamento Che Guevara, que é o assentamento mais antigo do Pontal do Paranapanema. Então a ideia principal foi essa e a revista, porque ela podia abordar as fotos do local e um texto mais leve. A peça prática foi um pouco mais complicada porque pela distância, por ser lá em Teodoro, a gente dividiu em duplas para estar indo durante a semana e aos finais de semana, mas no final ocorreu tudo certo. A banca de defesa pública foi composta pelos professores Munir Jorge Felício, Homero Ferreira e pela orientadora do grupo, Leda Márcia Litoldo. Para ela, foi um trabalho de muitas descobertas e desafios. Foi uma experiência emocionante porque, como eu disse na banca, eu fiz muitas descobertas junto com elas. Aspectos do assentamento Che Guevara e do MST de uma forma geral que eu desconhecia e que foi muito gratificante conhecer histórias de pessoas que lutaram, que hoje conquistaram o espaço, que conseguiram uma forma de sobrevivência e, principalmente, que adquiriram a dignidade de um ser humano. E deixa um recado para as mais novas jornalistas. Agora, bem-vindo ao time, não é? Bem feito, vão ter que ralar, até estar estudando é tudo muito bom. Agora, vão ter que mostrar a que vieram, mas eu tenho certeza que elas vão fazer uma carreira muito brilhante. É legal a gente mostrar o que realmente é uma pesquisa, né? Pelo grupo que, durante um período de quatro anos, teve também a sua imparcialidade, inclusive nos fatos. O que nos resta agora é saber que, dentro da faculdade Unioeste, vai ter uma fonte de pesquisa riquíssima que conta toda a trajetória da luta pela reforma agrária no Pontal, em especial o assentamento Che Guevara. A mãe da formanda, Érica, estava feliz por duas razões. Então, estou orgulhosa por dois motivos. Por a minha filha estar se formando, graças a Deus, e por ela ter abordado. É uma tão bonita que é a reforma agrária. Quero ter alegria de dizer para vocês que o trabalho de vocês está aprovado. E depois da aprovação, claro, não faltaram emoção e agradecimentos. E depois da aprovação, claro, não faltaram emoção e agradecimentos. E depois da aprovação, claro, não faltaram emoção. Obrigado.